A vinícola em Confidência está localizada no município de Paraíba do Sul, no estado do Rio de Janeiro. Nesta região, o cultivo de videiras precisa adotar o ciclo invertido. Assim, as videiras passam por duas podas e frutificam em junho e julho, em pleno inverno. Sauvignon Blanc, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sirá e Merlot são as castas que o produtor José Cláudio Aranha escolheu para dar início à sua produção, que hoje já atinge 5 hectares de área plantada. A plantação está entre as montanhas e o verde da Mata Atlântica. Acompanhamos a visita de um grupo de amigos enófilos, que foram conhecer a vinícola e seus vinhos. O produtor explica os seus desafios, os resultados obtidos e como tudo começou. Essa é uma história antiga. Às vezes, fiz algumas viagens e, nos lugares mais incríveis do mundo, você via a plantação de uva. Não entendia por que a gente não podia tentar aqui no Rio de Janeiro, já que se tinha, no inverno, temperaturas baixas e altitude. E aí, com base nisso aí, eu comecei a pesquisar, resolvemos fazer um teste. E o teste estava dando positivo. A gente fez os primeiros seis anos só para ver como é que a gente ia ter a adaptabilidade das uvas, ver como é que a mão de obra ia ser treinada, ver se a gente tinha um nível de produtividade semelhante a das outras regiões do Sudeste, para que a gente pudesse realmente iniciar o projeto. Então, ele entrou numa segunda fase, que foi de expansão das parreiras. No princípio, foi um desafio a ser superado. Eu acho que a gente conseguiu. A gente apanhou muito, se a palavra certa é essa, não sei. Mas a gente teve várias surpresas e várias buscas de tecnologia e remédios para ter solução de cada problema. Até de formiga, que atacavam aqueles vinhedos. Os coelhos que ganharam os vinhedos. Os coatis que ganharam os vinhedos. Na época de produção, os lobos-quarais, os cachorros do mato, os micos. É uma festa. E a gente não pode, de forma alguma, agredir esses animais. Então, a gente tem conseguido montar as coisas e evitar ter um bom convívio, vamos dizer assim, com a natureza. Além disso, a região é como é um final de mata atlântica. A gente tem vários outros animais aqui, desde onça parda, atamaduabandeira, raposa. Aparece até um veado, que eu nunca tinha visto aqui, apareceu nos últimos dois anos. Então, por esse lado, a gente está indo, vamos dizer assim, dentro do equilíbrio, a gente está indo muito bem. Com relação à produção do vinho, para mim foi uma surpresa. Depois de seis anos, a gente tem todas produzindo. O Sauvignon Blanc dando uma produtividade bem razoável. O Cabernet Franc surpreendendo. O Sirrá é muito produtivo. O Merlot surpreendeu. A gente já conseguiu fazer três produções de Merlot. Nós estamos aqui diante do primeiro vinho fluminense, né? Se a gente voltar na história, há 200 anos atrás, ou quase 200 anos atrás, o estado do Rio de Janeiro, na região de Nova Friburgo, foi um grande produtor para os padrões daquela época. E isso se perdeu, evidentemente. Faltava tecnologia, faltava conhecimento. O que eu estou vendo aqui. Estou vendo o trabalho com tecnologia, com conhecimento. E, sobretudo, com muita dedicação, muito amor, o grupo de trabalho aqui, no gerenciamento do projeto, é, sem dúvida nenhuma, digno de elogio. A gente fica muito bem impressionado de ver a beleza desses vinhedos, a qualidade do vinho que está saindo daqui. Depois de conhecer os vinhedos, é chegada a hora de degustar os vinhos, que tem a assessoria de Murilo Albuquerque e da enóloga Isabela Pelegrino. O primeiro vinho a ser aberto foi o Inconfidência Sauvignon Blanc 2015. O vinho está com um frescor muito bom, uma acidez controlada e bem untuosa. A untuosidade dele me surpreendeu. Em seguida, foi aberta a garrafa do Inconfidência Cabernet Franc 2015. O Cabernet Franc se apresentou como um vinho redondo, né? É um vinho que preenche bastante a boca, né? É bastante agradável, tem uma persistência bastante razoável. Os vinhos, em breve, estarão sendo comercializados no mercado brasileiro. Temos feito um excelente vinho, com qualidade. Temos um vinho de safra 2015. É um vinho que várias pessoas têm degustado e têm aprovado bastante. Temos um vinho de safra 2015.